Música Boa noite, o Ideias da Aldeia está começando. Eu sou Jorge Henrique e aproveitando esse clima de Olimpíadas e Jogos Escolares, eu tenho o prazer de receber aqui para uma boa conversa o professor Maurício Generoso, professor de Educação Física. Boa noite, professor. Boa noite, para mim é um prazer estar participando do programa do TV Aldeia. Maurício, quantos anos é dedicado ao esporte? Quem tem 50 janeiros como eu, né? Toda essa minha vida eu já tenho 38 anos dedicado ao esporte, tendo nascido em Cruzeiro do Sul, né? Vindo para cá em 63. Já há meus 16 anos, já comecei a dar meu chute ali no Atlético Acreano, sendo, graças a Deus, titulado o Atlético Acreano. E saindo já do Atlético Acreano, eu tive a oportunidade de meu pai me dar o direito de fazer um curso de técnica agrícola no município de Adamantina, de São Paulo. Retornando, quando cheguei, fui treinar no Atlético Acreano. Em seguida, fui jogar no Atlético Clube Juventus. Foi um clube que me deu todas as condições de ser o que sou, porque tinha o saudoso Elias Mansu, que para vocês jogarem no Atlético Clube Juventus, era... Em primeiro lugar, tinha que estudar. O Elias exigia? Exigia isso. Primeiro o estudo, para depois jogar bola. O saudoso Elias Mansu, ele nos ajudou muito. Aquela uma máquina que o Atlético Clube Juventus tinha. Eu tive a felicidade também de participar daquele bom time. E os anos foram passando e... Eu saindo do Juventus, com a morte do saudoso Elias Mansu, o Rio Branco Futebol Clube me fez um convite, uma proposta irrecusável. E onde eu deixei aquele amadorismo, onde passei a ser um profissional. Aí fui trabalhar no Juventus, no Rio Branco, como preparador físico e jogador. E já nos anos de... Fui fazer faculdade em São Paulo, já parando de jogar bola, porque não dava para conciliar as duas coisas. Tive a oportunidade de fazer faculdade, mesmo fazendo essa faculdade, tive a oportunidade de jogar pelo Batatais, terceira divisão do Campeonato Paulista, onde o Clube do Batatais, na época também o presidente do Batatais, era o senhor Adalberto Lavaian, que era o prefeito da cidade. Me vendo jogar lá na universidade, me fez um convite de... que eu fosse treinar no Batatais. E tive a oportunidade de treinar, passar, e com tudo isso curtei o meu curso através do esporte. Ainda aproveitei as últimas corridas da minha vida, foi fazendo com que a bola me ajudasse a me formar, pagando o meu curso, para não dar tanta despesa para a família. Agora, você também participou das organizações dos primeiros Jogos Estudantis, né? Como é que era a organização na tua época, Maurício? Olha, nós tivemos uma oportunidade, tanto eu como o professor Alec, o Saudoso Pedrosa, quando o Binho, mas o Jorge, hoje, governador, trabalhando na prefeitura, onde a professora Maria Luísa me fez um convite, junto com o professor Binho, para mim, para o professor Alex e para o Saudoso Pedrosa, para a gente fazer um projeto. Sempre quando eu converso com o nosso secretário, vice-governador, ele fica rindo. Nós fizemos três... tivemos que fazer três projetos. Aí, eu lembro, se fosse hoje, digo, olha, foi 54 mil, eu vim, sentava a professora Maria Luísa, o professor, pode baixar. Aí, ia para casa, Maurício Pedrosa, o professor Alex, vamos refazer, o que é que a gente pode cortar aqui, corta ali. Chegamos um com 38 mil, chegamos, mostramos, fomos tudo alegre. Aí, o Binho disse, tem que baixar mais, vamos baixar, porque senão o prefeito não vai autorizar esses jogos da prefeitura. Isso, na prefeitura, há mais de oito anos, não acontecia os jogos, não acontecia. E eu sempre, quando encontrava o secretário, na época da rede municipal, o Binho, rapaz, os nossos jogos, e tá. Vamos lá, fizemos, deu o último, fizemos. 32 mil e 800. Essas três contas não saem da minha cabeça. Aí, ele disse, pode tocar. Eu digo, mas como? Ele disse, não, senão, a secretaria não vai se meter em nada. Você, o Pedrosa e o Alex vão comandar. Só que esse dinheiro era repassado para as escolas municipais. Agora, jornal, televisão, tudo era as escolas que pagavam. E ele deixou esse trabalho bom, um trabalho bem feito, que nós fizemos, graças a Deus, na prefeitura. E, depois que eles saíram, a prefeitura só fez um jogo, só mais um jogo. Só que tinha o seguinte, se a sua escola colocasse dez equipes no nosso projeto, que foi feito, a sua escola ganhava dez uniformes e dez bolas de cada modalidade. Se você colocasse um, só ganhava um completo e uma bola. Então, para estimular, para que, na escola, não faltasse material. Isso foi repassado. Graças a Deus, a escola pode, então, Diogo Feijó, nós já temos material ainda da gestão do Binho na prefeitura. Que você é técnico do... É, estou lá no Diogo Feijó há muito tempo. Tenho a felicidade, o maior carinho de trabalhar ali no Diogo Feijó. É o segmento do meu lar, onde, às vezes, a família briga, porque eu me dedico mais à escola do que propriamente à casa, mas eu digo, aí eu sempre digo, olha, mas lá, de lá, é que nós temos, o que nós temos aqui em casa, é o que eu consigo de lá. Vem do esporte. Então, eu venho do esporte, graças a Deus, eu tenho a felicidade de todos os meus filhos terem passado também pela minha mão, né? Eu tenho meu filho já que está na Universidade, Mauricinho, mas que começou comigo aqui no CERB e graças a Deus foi um grande aluno, foi um grande aluno, é um grande atleta. Hoje está lá na EASAC e eu falo para ele que mais vale a pena, mais vale uma lágrima de uma derrota do que a vergonha de não ter lutado. Esse provérbio eu tenho que levar para o resto da minha vida. Maurício, agora, dos jogos da década de 80, eu me lembro bem, eu percebo hoje uma certa diferença de nível técnico. Vou citar um exemplo. Por exemplo, o handebol, que você trabalha diretamente com essa modalidade. Eu me lembro que tinha aquele grande time da estação, Zé Alício, Afrânio, né? Então, nós tínhamos, assim, times fortíssimos, de uma capacidade técnica bastante elevada. E hoje, é basicamente um começo. Isso é o reflexo de um número extenso, uma quantidade grande, um período largo de falta de incentivo? Sem dúvida. Mesmo porque todo esse período, é difícil a gente comparar a equipe que tinha, se não me engano, a CCU, uma coisa... CSU. CSU. Centro Social Urbano. É uma equipe daquela, uma equipe que todo mundo sonha em ter na mão. É difícil a gente ter porque a dedicação, o carinho com que as pessoas na época se matavam para fazer, dificilmente a gente vê hoje em dia. Agora, o nível técnico na época era bem melhor. Era bem melhor, apesar de ser pouca gente que praticava, mas o índice técnico era bem melhor porque pegavam pessoas que se dedicavam de corpo e alma, de manhã, de tarde, de noite. Hoje, por exemplo, da época, como é CSU, né? CSU. Nós temos hoje ainda o Mustafa, que é um excelente treinador, né? Nós temos o professor Afrânio, fora comentário, nós temos o Raimundo Vaz, lá hoje é presidente da CEMURB, que é um dos, participava da, do CSU, e a gente fica com a felicidade. Agora, uma das coisas que me preocupa muito é o tempo e o espaço que você não teve competição. Exato. Com isso, uma escola trabalha, mas não sabe se vai ter competição. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos, graças a Deus, aí, né, o governo. E quando eu falo governo, eu falo sempre, eu gosto de citar o nome do Binho, que é uma pessoa que, se tem 10 jogos, ele aparece 11. E todo aluno, ele gosta de ver uma autoridade, principalmente, que está participando, vendo, olha, rapaz, eu estava lá, aquele que parece na televisão, o secretário estava lá, eu falei com ele, isso é importante para um aluno, é importantíssimo para um aluno. E, com isso, eu vejo que o governo do estado está caminhando corretamente e eu só peço que a secretaria extraordinária do esporte, o Zé Alisson, que quando ele refaça esse calendário, quanto mais cedo ele mandar para as escolas, mais fácil torna para nós prepararmos a equipe para a época dos jogos. agora, porque se essa programação, se esse calendário de atividade durante o ano, se o jogo começa em abril, aí o cara já manda em fevereiro, aí já é difícil para a gente fazer. Aí tem que fazer, porque nós temos que começar as aulas curriculares nas escolas, com isso, nós passarmos todas as quatro modalidades de quadra, pegamos quatro professores, tu trabalha voleibol, aí, ao término da aula, tu está dando voleibol, dá um handebol, aí no outro dia tu está continuando dando teu voleibol, dá um futebol de salão, e só que você pega como exemplo, aí em seguida, quando terminar a aula, na sexta-feira, reunimos, do todo o trabalho que tu fez, quem é que tem habilidade para o handebol, quem é que tem habilidade para o basquete, então, esses atletas, eles vão continuar fazendo a aula dele, duas vezes por semana, só que na sexta-feira, esses alunos, eles já vão para as suas modalidades específicas, cada qual já vai, ou seja, deu condição, já começa a trabalhar, e uma das coisas mais importantes que tem que ser feita hoje, no país, esse trabalho tem, trabalho de iniciação tem que ser feito com os professores de educação física, na escola mesmo, porque os clubes não tem estrutura para fazer esse trabalho. Agora, essa peneira que você está falando aí, pela tua experiência, no olhômetro, assim, você já conhece, para ver se tem jeito para o handebol? Só ele pegar na bola. Só pegar na bola? Pegar na bola, ele fez um arremesso, você já pode dizer, você é para cá, aqui ele tem dificuldade, você fica um pouquinho aqui, mas não se preocupe não, que eu não vou cuidar não. Agora, o que é o trabalho que eu faço no Diogo Feijão? Os alunos que estão saindo esse ano, estão terminando a oitava série, não, aliás, os que estão na sétima série e que o ano que vem estão na oitava série, o ano que vem, quando eu começo a fazer esse trabalho na sexta-feira, ele já me ajuda. Eu digo, olha, hoje nós vamos fazer uma seleção, bem, como você é pivô, olha os meninos jogando aí, vê quem é o melhor pivô, quem é o ala direito, quem é o ala esquerdo, quem é o armador central, quem é o armador esquerdo, todos eles já ficam ali, aí todo mundo fica olhando. Quando não pega na bola, quem sabe já olha para o outro, a gente só vai notando o nome e se torna mais fácil para fazer esse trabalho. E uma das coisas que eu também consigo fazer é que a direção da escola do Colégio Barão do Rio Branco, o pessoal do Miranda Gugel, me dá essa condição de eu trazer esses alunos que estão na oitava série, que já tem essa habilidade de trazer no Colégio Estadual do Barão, trazer para o Colégio Estadual do Rio Branco, porque aí, no segundo grau, no ensino médio, você não é mais obrigado, você não é obrigado a fazer um trabalho de iniciação, porque ele já está dos 15 aos 17 anos. Então, é só treinamento para jogos. Enquanto no fundamental, é todo um trabalho que você pega da quinta ou oitava série. Quando você pega esses alunos da quinta ou oitava série, quando ele chega na oitava série, ele já sabe tudo. Na modalidade de rádio, de rádio, de rádio e de basquete, porque ele tem essa opção. Na quinta série, você escolhe tudo. Ele participa de todas as quatro modalidades. já na sexta série, quando ele está na sexta série, ele já vai para a modalidade de afim. Já faz uma opção para a modalidade de afim. Já fez, já fez aí na sexta série, ele já faz qual é a opção que ele quer. Esse trabalho é feito lá no Rio de Feijó. A gente tem a satisfação com a professora Francesca também dessas condições. Agora, infelizmente, a quadra, que eu digo que a quadra é a minha sala de aula, não é adequada. Eu gostaria que a prefeitura fizesse como o governo do estado faz, que dá condições de o professor trabalhar, de o profissional se dedicar com quadra qualificada, com tamanho adequado e coberto. Agora, Maurício, muito tem se falado também que o grande foco desses jogos não é nem a formação de atleta, mas é a formação de cidadão. O esporte tem mesmo essa... Sem dúvida. Sem... Se não fosse... Olha, uma das coisas que é fundamental é... Eu acho que você ser professor é uma coisa muito boa agora. É... É muito gratificante, é muito amor que a gente tem para ser professor. Tem que se dedicar, tem de corpo e alma. E uma da satisfação que a gente tem como professor é que quando esse aluno que passa esse tempo todinho com a gente, passa na rua, ainda cumprimenta e passa pela gente e diz, professor, bom dia, boa tarde, isso é uma maior satisfação. e o professor de educação física dentro de uma escola, ele é o professor mais querido. Porque ele não sabe... Se ele briga com o professor de matemática, ele corre para lá e ele não sabe que ao mesmo tempo a gente na aula de educação física nós fazemos um trabalho de matemática, nós fazemos um trabalho de português, porque nós conversamos quando tem essa reunião dos professores de quinta à oitava séria que o garotinho ainda está ali na dúvida na matemática, o garoto não sabe fazer grupo de três, grupo de quatro, coluna por dois, coluna por três, vamos lá, grupo de três, como é que é? Cadê? Quanto tem aqui dois? Não, tem que ter três. Isso é um trabalho que você vai fazendo e ao mesmo tempo você vai formando cidadão, que é a coisa mais importante. Porque você conhece um país é pela educação dos seus atletas, mesmo porque ontem eu estive vendo uma reportagem na TV na Sky, o rapaz fazendo uma comparação que cada 27 atletas do Brasil representa uma medalha de ouro. Enquanto na China, do país da China, que manda para a Olimpíada, cada cinco e meio representa uma medalha de ouro. Então, a dedicação lá é maior. O que falta mais no nosso país é mais dedicação, dar mais condições de trabalho com espaço físico adequado para que possa se desenvolver. E eu vejo sempre assim como um exemplo que a gente vê, eu digo sempre que a educação física é a qualidade que avalia sistematicamente o conjunto de forma de exercício físico com o fim de aumentar principalmente o potencial biológico do homem de acordo com as suas necessidades sociais. Quando eu falo isso é que eu falo que eu como professor de educação física eu sou obrigado onde tem 100 trabalhar 101, 102, 103. Quando eu passo a competir eu já não posso fazer mais isso. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com a qualidade. Então, eu vou ter que trabalhar com os melhores e dizer para aqueles que ficaram lá atrás se você se dedicar talvez no ano que vem você esteja no grupo. Aí eu vejo porque no desporto você vive através de resultado. É verdade. E você não pode trabalhar com o coração e você tem que trabalhar com a razão. Maurício, eu vou te pedir um instantinho porque o Ideias da Aldeia vai para um intervalo mas volta já já. e você tem que ver. O Ideias da Aldeia está de volta hoje conversando com o professor de Educação Física, Maurício Generoso. Maurício, o governo vem investindo muito nessas categorias de base, principalmente nesses eventos escolares. Eu queria saber de você, assim, o desnível entre as escolas particulares e públicas existe ou isso está mais ou menos equiparado? Já existiu. Anteriormente, antes dos anos, até 1995 existia porque o aluno atleta que se destacava em diversas modalidades, ou no vande, no vôlei, no basquete, no handebol, a escola particular dava 100%. Aí tirava esse aluno da escola pública, vamos dizer que ele estivesse no mês de julho, o jogo fosse no mês de setembro, então a partir do mês de julho ele se transferia para a escola particular e ia defender a escola particular. Enquanto a escola pública, que houve investimento do governo ou do prefeito, ficava perdido. Por quê? Então, a escola pública... Não tinha continuidade. Não tinha continuidade. A escola pública era obrigada, as escolas públicas só trabalhavam para as escolas particulares. Hoje, de 2000 para cá, com o regulamento da Olimpíada Colegial 2000, 2001, 2003, 2004, até agora, o melhor regulamento que pode ter existido para nós que trabalhamos nas escolas públicas é que você trabalhe esse aluno, se esse aluno não pode se transferir, ele pode, mas não deve. Eu digo sempre assim, o regulamento diz assim o seguinte, das competições, você tem que estar matriculado e frequentando desde o primeiro dia de aula do seu estabelecimento de ensino. Se você, se a aula, vamos dizer, da escola páreo, então é o Diogo Feijó, que foi essa fase, 12 a 14 anos. E ele começou dia 23 de janeiro, de fevereiro, as aulas. E ele foi para o meta dia 30 de julho, ele não participa por nenhuma das duas. Ah, ele acaba perdendo o direito de participar. Ele perde o direito de participar, porque antigamente quem era penalizado era a rede pública e beneficiado da escola particular, porque tinha mais condições. E o aluno em si, da escola particular, da escola pública, tem muito dele que o maior desejo dele é estudar na escola particular e no estudo, porque o pai também não tem condições, o pai gostaria de ver ele lá. E uma das coisas que é fundamental também agora é porque o nível está elevado. A prova maior é que nessa fase, da fase de 12 a 14 anos, se eu não me engano, cinco escolas da rede pública foram campeões. Então só três da particular levaram vantagem, que se eu não me engano foi no handebol masculino, que o Diogo Feijó perdeu 19 a 16, no basquetebol e não sei qual foi a outra escola. Não, o D. Pedro ganhou no handebol e ganhou no basquetebol. E o Meta acho que ganhou alguma coisa, não? Não, nessa fase de 14 anos, não. Ele ganhou na fase municipal deles. E para nós isso é fundamental porque ainda prova que a escola pública continua com o seu trabalho certo e correto. E queremos sempre regulamento assim, que nos dê o mesmo direito que a escola particular tenha. E com esses regulamentos só prejudica as escolas particulares porque elas são obrigadas a fazer esses atletas. Porque antigamente saiu buscar na rede pública. Ou seja, ia buscar quando o atleta já estava mais ou menos pronto. Ah, o atleta já está feito e fica fácil de colocar ele para jogar. Agora, em relação ainda a esses jogos, uma das coisas, das novidades, é a participação do Estado inteiro. E aí, a gente está falando do desnível entre particular e público, mas e dos times do interior e da capital? Olha, inclusive eu gostaria de parabenizar os professores do interior. Mesmo porque, desde 2000 para cá, quando começa a fase municipal aqui, começa no Jordão, começa em Mansulima, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Capixaba, Brasileia, Tassola, em todos os municípios. Só que nós da capital, nós levamos uma pequena vantagem, porque nós participamos da fase municipal e passamos direto para a fase estadual. Ah, é verdade. Só que o pessoal do interior, são cinco regionais. Por exemplo, quem foi campeão em Cruzeiro do Sul? Campeão em Jordão, Tomatogo. Lá, eles formam uma chave, que é a fase regional. Dessa regional, vai sair um, o campeão de cada modalidade. E a capital não participa da fase regional, não. Aí fica Tarauacá, Feijó e Jordão. Outra chave, outra fica Sena Madureira e Manoel Urbano. A fase aqui da capital, que ela não participa, fica Capixaba, Porto Acre, Senador Guiomar e Plasticasto. Lá, a outra fica Brasilé, Chapuri e Assis Brasil. Dessa regional, só viram os campeões para cá. Então, nós temos seis equipes, sem contar com as... Temos seis equipes de cada modalidade na fase estadual, mais uma da particular. Então, nós temos sete equipes em cada modalidade. E o que é importante é que os municípios, hoje, estão crescendo muito. Principalmente desde esses jogos, Cruzeiro do Sul, no voleibol, todo ano ele ganha. É, vem com uma equipe sempre fortíssima. Vem sempre para o Ney, faz um grande trabalho lá. E agora eu tive a felicidade de ver minha prima, Genisa, conquistando um título e viajando para Brasília. E isso só me dá orgulho de ver esse pessoal do município trabalhando. Porque eu fui, nasci lá, fui criado lá. Mas a toda minha dedicação é que aí tem muita gente que se pergunta... Mas quando tu for jogar com a tua cidade, digo, olha, minha cidade em primeiro lugar. Mas o meu lugar hoje aqui é a minha equipe. Meu time, né? Meu time que está aqui. Do jeito que ele está querendo ir para Brasília, eu também estou querendo que lá, essa viagem que nós temos que direita a Brasília, é um prêmio, mas ao mesmo tempo, é uma maior responsabilidade que tem, porque você tem que, todos os jogos, mesmo com a equipe não jogando, você tem que levar seus atletas. Claro, é verdade. Para jogar, para assistir, porque você não aprende a jogar só treinando, não. É um evento, quem sabe jogar também. E lá o nível é muito elevado? Isso é demais. Nós estamos aquém de... Mas no caminho certo também. No caminho certo. Bom, tanto nós como no handebol, quando sempre vai o serve e vai o meta, a gente não classifica por questão de sal de gol. Que são o maior número de gols marcados. Eu sempre falo para o Gustavo, rapaz, nós temos que pedir. Mas na hora que nós pedimos, o menino perde o gol na hora que não é para errar. E na chave são quatro equipes, são três jogos para cada um e sempre ganha duas partidas. Aí perde a terceira. Mas a gente já... E antigamente, de 1999 para trás, a gente não ganhava um. Hoje nós já estamos ganhando. Eu falo que nós já estamos crescendo. É verdade. Porque existe esse trabalho, existe esse empenho e a dedicação dos professores. Isso para a gente é fundamental. Agora, Maurício, o Acre é realmente um celeiro de dois anos de atletas? Quer dizer, quantos Artus e Carlões que você viu que não tiveram a mesma sorte ou a mesma oportunidade? Jorge, eu posso te dizer uma coisa. Eu digo sempre para meus amigos, quando eu encontro lá fora, principalmente os colegas formando... Porque nesses jogos é onde você encontra teu colega de faculdade. Porque a gente que estuda, mora em estado diferente, é nessa hora que nós nos encontramos. Eu digo sempre para meus colegas, eu digo, olha, o Acre está mal localizado geograficamente. Eles, por quê? Eu digo, porque lá é celeiro de craque, agora o meio de transporte. E para você ir jogar no Acre, você gasta muito. E o Acre para vir para cá gasta muito. Aí eu digo, olha, se o Acre está ali no meio de Cuiabá em diante, os maiores craques do Brasil seriam criando. Porque é talento demais. Para você ver, o Carlão, para poder uma pessoa ver... Teve que ir para o Ceará, né? Teve que ir para o Ceará. O Arthur teve que... O seu presidente, Sebastião de Mello Alencar, vender para uma ninharia. O Arthur, na época, se eu não me engano, foi 20 milhões de cruzeiros. Aí o Arthur foi, deu essa felicidade. Agora, para nós, o que é fundamental é essa participação. Com essa participação, faz com que minha escola ganhe hoje. E a que perdeu, o ano que vem, eu vou trabalhar para ganhar lá do Diogo Feijó e participar. Porque só aí, esse aluno, esse aluno atleta, ele vai adquirir experiência. A experiência como? Jogando lá fora, ganhando, aprendendo. Ele está aprendendo. Porque a cada dia que passa, é um dia na vida que nós ganhamos mais de experiência e de vida. E a satisfação que a gente tem e vê esses alunos, quando são campeões e quando você passa a treinar para ir viajar, que ele vai representar não só o nome da escola e principalmente o nome do Estado, a vontade, a dedicação, o carinho com que ele se dedica nos treinamentos. A gente pede para fazer um aquecimento com 10 voltas, o cara dá 12, 15 e diga, ah, isso está querendo viajar, isso está querendo representar lá com dignidade. E acima de tudo, o conhecimento cultural que esses alunos vão adquirir, vão absorver. Porque eu digo sempre quando estou viajando, não almoça comigo não, almoça com o colega ali, vai dar uma conversadinha ali, tu vai conhecendo o colega, pergunta de onde ele mora, troca de endereço. Essa troca, ela é benéfica, porque ela é cultural, faz com que o aluno, ele mesmo às vezes tem vergonha de perguntar para ti, professor, eu não sei fazer o arremesso, mas para o colega, ele pergunta. Então, essa troca de informação é fundamental, porque também, nesse jogo lá, tem uma palestra sobre o jogo, o aluno tirar dúvida, de regra, isso para a gente é fundamental. Agora, Maurício, na década de 70, 80, era comum, eu acho que você, inclusive, foi nessa leva, de pessoas saírem daqui para fazer educação física fora, principalmente em São Paulo, Batatais, por exemplo, foi um centro que recebeu muitos sacrianos. Hoje nós temos um curso de educação física aqui. O que tem representado isso de avanço? Olha, de avanço em si, eu vejo a universidade, eu, às vezes, as pessoas acham que eu sou muito crítico, não sou uma pessoa muito crítica, mas um crítico construtivo. Eu acho que a universidade, aqui no Acre, ela teria que ter uma pista, já, de atletismo ali dentro, com oito raias que são oficiais, tem um ginásio com qualidade que não tem... Uma praça de esporte melhor, né? Uma praça de esporte melhor, eu vejo que não tem. Agora, nós temos professores qualificados, professora Lucie, tivemos o João Neudo, que já saiu de lá, também foi aluno da Universidade de São Paulo. Eu vejo que os professores de educação física que saem da universidade hoje, eles são muito teóricos. Eu acho que a teoria é fundamental. Que a prática não está associada, talvez, a uma estrutura que eles não tenham. É, e é nesse ponto que eu gostaria de chegar, porque tem muita teoria agora. A prática, eu acho que tem que acontecer, mãe, dentro da universidade. Se ela não acontece lá na universidade, ela tem que sair pra fora. Ela tem que ir lá, tem que ir buscar essa prática. Porque só ficar ali, em teoria, é uma coisa. Eu ter diálogo pra chegar, conversar com você, e porque tem muita gente que no diálogo, na teoria ali, é excelente agora pra dar uma aula, aí... Estratégia de jogo, né, estratégia de jogo e tal. Pra ter ali, agora, pra passar pro aluno, pro aluno absorver, aí é onde eu digo que é mais difícil, por exemplo. Eu, tudo que sei hoje na modalidade de handebol, eu tenho que agradecer o professor Toca. Que é mais conhecido por Toca, que foi o maior jogador que teve futebol do Acre, né? E conhecido por Toca, mas o nome dele é Clota, Olímpio e Boaventura, né? Clota. Foi aí que me ensinou tudo de handebol, e eu mesmo, chegando formado, vendo ele treinar, não tive esses treinamentos dentro da universidade. E com ele, eu observando, eu ficava olhando, porque eu digo, poxa, como é que esse cara tá fazendo isso? Que eu não vi isso na universidade. Mas é a gente mesmo, não sabe nada. A gente tem que aprender, a gente tem que buscar. Agora, técnico ganha jogo, Maurício? Ganha, ganha. Até onde vai a organização proposta pelo técnico e o talento do atleta? O técnico só briga com o bom jogador, aquele que pode te dar resultado. É, tu faz o gênero durão, por exemplo? Sem dúvida. Isso aí, porque a gente tem que ser amigo. Por exemplo, ganhou, beleza, tudo vai pra casa, perdeu a responsabilidade da gente, a gente vai dizer, rapaz, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que notar onde foi que eu errei. E o que é fundamental, esses alunos atleta, a escola, a gente faz uma corte entre os professores e convida o pai pra ir participar de um churrasco ou um bolo na escola, pra socializar cada vez mais, né? Porque o esporte é um trabalho social fora do comum. E eu digo sempre pra eles, não tenha medo do meu grito só, não quero que tenha medo de mim, eu quero que me respeite como eu respeito vocês. E eu jamais vou dar um tapa de vocês, que eu não bato nos meus filhos. Agora, se eu falar, meu filho, faça esse gol, eu não vou ganhar jogo, né? Menino, faz esse gol mesmo com vontade, vamos ganhar. Agora, sempre respeitando o seu colega, sempre jogando com lealdade. Agora, às vezes também, quando a gente vai jogar fora, tem aqueles espetalhões que só quer bater, né? Sempre numa equipe a gente tem aquele que é da gente, olha, o fulano tá batendo, vamos dar, veja lá, vamos chegar junto com o rapaz também. E eu digo sempre pras pessoas, que aquele quando fala no teu ouvido, ele tá querendo te intimidar. Aí é que tu tem que jogar mais bola. E aquele, a coisa de Durão, se não fosse Durão, nós não tínhamos sido campeões olímpicos aí agora, o Bernardino é o maior exemplo disso, mas é o maior carinho. e você trabalhando em equipe, você passa a ser família, isso é fundamental, porque o aluno, antes de chegar na escola, o pai já liga, e eu tenho essa felicidade de dizer que os meus alunos hoje, os pais deles já foram, e sempre já mandam pra mim, que são, Maurício, o meu, o Pedro lá, tá meio assim em casa, dá uma conversada com ele. É isso pra gente, é uma satisfação, o maior orgulho, o maior carinho, agora só que, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque, trabalhar com criança, é fundamental, mas a gente, tem que saber o que tá falando com ele. É verdade. Maurício, o programa tá chegando no final, mas, eu queria te perguntar, agora mudando um pouquinho de assunto, você que foi jogador de futebol, por que que o nosso futebol hoje, não tem a projeção que já teve? Eu me lembro, por exemplo, quando eu era amador, eu ia pro estádio, de uma maior felicidade, via muita gente e tal, e hoje esse momento, é um momento de maior dificuldade. O problema tá dentro ou fora do futebol? Pra apimentar um pouquinho essa conversa. Tá fora. Tá fora? Tá fora mesmo porque, o que falta é dirigente qualificado. É porque o governo, inclusive, tem investido dinheiro, né? O que falta, ah, se na época que eu jogasse o governo, investisse, talvez eu fosse alguém na vida e ter melhores salários. Mas, o que eu vejo é que falta, mais heroísmo, mais vontade do dirigente fazer um trabalho de iniciação, trabalhar as escolas. Porque o governo dá condições disso. De ter esse trabalho de escolinha. E pedir, os clubes pediram ao presidente da Federação de Futebol de Campo, meu querido amigo Antônio Aquino, que faça esse campeonato do Mirim, do Infantil. Agora, a Federação não faz porque os clubes não querem, não querem gastar, dizem que é mais despesa. Mas, se você, uma das coisas que eu sempre digo assim, eu, por causa do artigo 217 da Constituição, que diz que o governo e o prefeito são obrigados a fomentar o esporte de forma formal e não formal, o pessoal só quer se preocupar que o governo faça isso. Mas, tem os empresários. Eu não só posso ir buscar lá no governo, não. Se eu sou um bom empresário, eu tenho essa visão, eu vou buscar fora. porque, ao mesmo tempo que minha equipe está jogando e está se destacando, aquela propaganda está aparecendo. Eu estou fazendo o meu comercial. Agora, não pode só esperar pelo Estado. O Estado já faz esse investimento de pagar esses clubes, de dar esse dinheiro para os clubes. E os clubes já ficam preocupados no ano que vem de saber quanto é que o governo vai passar. Para poder ele contar a equipe. E esse dinheiro, por que ele não pega o dinheiro desse dinheiro que ele pega e faz um trabalho de escolinha? Investe na base. Investe na base. O trabalho está faltando é o trabalho de base. De contratar professor de qualificado. E uma das coisas também que me preocupa é porque santo de casa não faz milagre. É verdade. Tem que vir de fora. E você manda buscar um treinador fora, no mínimo, você vai pagar três mil reais para ele por mês. Ainda tem casa, mesa e luz. E o jogador que também você manda buscar de fora, no mínimo, é mil oitocentos a dois mil reais. Enquanto o de casa, tu vai pagar dois salários para ele se ele for titular. Então, o pessoal da casa não vai se matar. Vai esperar que o pessoal lá de fora se mate. Agora, o que falta é o pessoal daqui também ter a conscientização. Porque eu saí do juvenil e ganhava duzentos cruzeiros, duzentos reais, já passei para o titular, vou querer dois milhões? Não. Você tem suas... Tem as suas alimentações. Vamos de degal em degal. Tem a escada. Não vamos colocar lá em cima, não. Vamos subir de um por um e nós chegamos lá. Agora, acima de tudo, esse aluno, esse atleta, ele tem que ser orientado. E o que falta, mais uma vez, dizendo, não está dentro, está fora. Falta de gente ter mais responsabilidade, saber como gastar esse dinheiro, fazer desse investimento o trabalho de base. Porque todo o trabalho de qualquer segmento está na base. É verdade. Maurício, eu queria muito agradecer a tua participação aqui no programa para essa conversa esportiva e muito prazerosa. Eu só queria agradecer essa oportunidade e dizer que o governo do estado está no caminho certo nesses jogos e parabenizar todos os que estão participando, provavelmente todos os municípios que ganharam esses jogos aí e dizer que aqueles que não ganharam, trabalhem. Quem trabalha, Deus ajuda e você chega lá. Obrigado, Maurício. E o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você das 22 cidades acrianas, nosso obrigado pela audiência, pela preferência. Até a próxima. E o Ideias da Aldeia e o Ideias da Aldeia